A Wacom tem quatro linhas de produtos. Ela tem a linha de canetas, que são as canetas para tablets, sempre pensando em juntar o analógico com o digital. E aí, essa linha de canetas, ela tem uma caneta básica, que é simplesmente uma borracha na ponta, que você vai trabalhar com o tablet, substituindo o dedo. Basicamente, é isso. Aí, nós temos uma evolução dentro dessa própria linha de canetas, onde ela já trabalha com a tecnologia da sensibilidade aos níveis de pressão. Aí, só é compatível hoje com o iPad, a partir do iPad 3, iPad Mini e iPad Air, que é a linha Fine Line e a Intus Creative Stylus. Isso permite que a pessoa que estiver trabalhando tenha 1024 níveis de pressão para a Fine Line ou tenha 2048 níveis de pressão com a Intus Creative Stylus 2. Isso, para quem trabalha com imagem, para quem trabalha com arte, é sensacional. Você consegue juntar softwares que trabalham com edição de imagem, enfim, com ilustração. Todos têm uma grande sinergia com a Wacom. E essa linha de canetas, tanto a Fine Line quanto a ISC2, elas completam esse trabalho. Aí, vamos para a linha de mesas digitalizadoras. Ela é dividida em dois produtos. Uma linha, duas linhas. A linha Intus, que são produtos com 1024 níveis de pressão. Você tem a de entrada, que ela é simplesmente a mesa digitalizador e a caneta. Já proporciona para quem está iniciando esse trabalho uma experiência que é... No final, são variações do mesmo tema, mas essa linha de entrada já te proporciona a experiência de desenhar, de ter essa questão intuitiva. Ela é... Eu diria que algumas pessoas classificam assim, ah, é o substituto do mouse. É muito mais do que o substituto do mouse. Ela te proporciona muito mais coisas. E aí, a gente tem já a evolução, que é a linha, que é o produto Intus Mangá. Ela já vem com o software Mangá, vem com a tela de Mangá, ela vem com a tela touch, com a tela, com a superfície touch. Então, você consegue ampliar a imagem, virar a imagem, rotacionar a imagem, mas você continua tendo a caneta como grande diferencial. Acho que até antes de evoluir para os outros produtos, é importante dizer que a Wacom, ela é detentora da tecnologia EMR, que é a base da mesa digitalizadora, a base dos displays interativos, com uma película que conversa com a caneta. Essa é a grande chave de toda a tecnologia da Wacom. E é isso que nos faz diferentes e exclusivos para o mercado. Aí, a gente vai para a linha Intus Pro, que é a linha profissional. Ela já vem com um kit wireless, então o usuário consegue manejar, colocar, desenhar no colo. A gente já vai proporcionando uma experiência ainda mais intuitiva, porque se você está desenhando com uma prancheta, você pode fazer de diversas formas. E tem 2048 níveis de pressão. É o dobro do que tem a linha de entrada. São três diferentes tamanhos, pequeno, médio e grande. Se a gente fosse comparar com a folha, esse pequeno, médio e grande é a área de trabalho onde a pessoa que for trabalhar e desenhar vai ter. Então, você tem metade de uma folha A4, três quartos de uma folha A4, três quartos de uma folha A3. Então, é isso que é bem utilizado profissionalmente, por agências de publicidade, produtoras, ilustradores e diferentes áreas criativas e profissionais. E aí, a gente vai para a linha Cintiq. A Cintiq é um monitor ou um display interativo que você tem a mesma função com o grande diferencial que você desenha diretamente na tela. Então, nós temos a Cintiq de 13 polegadas, 22 polegadas e 27 polegadas. Todos esses modelos com a tecnologia touch ou non-touch. Quando eu falo monitor e desenhar no monitor, parece que fica muito simples. Mas, enfim, ele é Full HD, tem uma resistência de peso, você consegue se debruçar, colocar peso, pressão. Tudo isso para gerar essa experiência, pode ser até meio repetitiva, mas de ser interativa mesmo. De você juntar o analógico com o digital. Por último, a gente tem a linha Cintiq Companion, que é um tablet, mas é muito mais que um tablet. Por quê? Porque tem o processador Core 7, você tem na versão Android e na versão Windows 8, com a condição da sensibilidade aos níveis de pressão, também aos 2048 níveis de pressão. Então, são esses os produtos da linha da Wacom. E uma coisa que eu gostaria de frisar, que falando assim, parece uma coisa intangível, ou só um profissional, ou só um artista super, que já trabalhou com diferentes artes, ou que já evoluiu muito na sua técnica, vai conseguir trabalhar. Não. É uma ferramenta muito simples para ser utilizada desde uma criança, que está começando, como dizem em alguns jogos, dos 8 aos 80. desde uma criança, até sim, passando por profissionais. Mas a ideia não é essa. A ideia, na verdade, é deixar a pessoa exprimir a sua criatividade, juntando aí o analógico com o digital. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto